Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris chegando mais uma vez para vocês. Sempre em nome de Oftavita, se crede quem coopera cresce e Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. É o tour com a Tamiris, né? Eu estou na unidade que foi inaugurada em setembro, dia 4 de setembro, aqui em Cascavel. O seu senhor Ciro Creus, ele que é presidente do Conselho Superior da UOPECAM de Cascavel, ele estará falando um pouquinho mais a respeito do assunto. Muitas coisas mudaram, faz tempo que eu não converso com o senhor Ciro Creus, então ele pode estar abordando aí vários assuntos a respeito da unidade. Porque agora, em Cascavel, acontece o tratamento para pessoas que têm problemas renais, acontece a hemodiálise. Então, eu acho que o senhor Ciro pode explicar melhor a respeito do assunto. Tudo bem contigo? Tudo bem. Vou lá, né? Olá, Tamiris. Parabéns pelo teu programa. Obrigada. O Morana sempre benquista e o OPECAM sempre benquista pela Tamiris, pelo programa Tamiris. A gente quer agradecer isso bastante, porque é a mídia que nos dá o alento do progresso e dos objetivos de alcançar o sucesso e a vitória pelo que fazemos em prol das faciades. Mas vamos à inauguração, então, da hemodiálise, recentemente inaugurada, 1.200 metros quadrados, né? 1.200 metros quadrados feitos em apenas 210 dias e devidamente mobiliado. Equipamento moderno, novo, é uma vitória na hemodiálise em Cascavel, né? Então, atende hoje já cento e poucos pacientes vindo-se transferidos da RenalClin, né? E completa agora 166, que dá 2.900 procedimentos mês. Daí a gente recebe isso, completando agora mais 35 com o saldo de pacientes da RenalClin. Recebemos, ainda vamos receber, 45 pacientes do hospital universitário. Em seguida, em seguida, será o complemento da hemodiálise de pacientes da hemodiálise da RenalClin. Então, eu acredito que poucos dias, né? Funcionários capacitando, treinando, correndo atrás, chamando, pedindo, difícil de arrumar. Mas a gente, logicamente, daqui alguns dias, umas semaninhas, vai conseguir atender o HU também, nesse pedido da CESA, da diretoria. E dizer que esses 1.200 metros quadrados construídos aí, relâmpago pela UPCAM, é um apoio, é um apoio da Secretaria do Estado de Saúde. Governador do Estado, então nem se fala, né? Nem se fala, o Ratinho, fez tudo e mais um pouco pela UPCAM aqui, principalmente, em especial, pela hemodiálise aqui em Cascavela. Então, temos que agradecer. A verba veio, através da CESA, Curitiba, pelo deputado Patovani, né? Veio pelo deputado Beto Preto, veio pelo deputado Gugu Bueno, e uma ajuda boa também do nosso deputado federal, o Zeca, o Zeca Dirceu, ajudou muito a gente. Então, na verdade, a maioria dos nossos deputados ajudaram. Essa é a nossa hemodiálise da UPCAM, recentemente inaugurada, novinha em folha, né? Você tomou todos os dados aí, as filmagens por dentro e por fora e tal, você está levando isso e vocês vão ver que coisa linda que nós entregamos gratuitamente ao nosso município aqui de Cascavel e da região oeste, sudoeste e noroeste do estado do Paraná. Seu Ciro, até o Ciro Creus falou de uma situação que eu não sabia. Eu, desculpa, me perdoe, mas eu achava que as pessoas, os pacientes que chegavam até a unidade em Cascavel para fazer hemodiálise, seria só do hospital OPCAM, dos nossos municípios, vizinhos ou coisa assim, mas não, estará atendendo e dando suporte para outros hospitais, outras entidades. Sim. Vai ser o centro. Vem uma ressalva aí que tem que ser, assim, dito com palavras, cheias palavras, que na hipótese de dar oportunidade para o atendimento, tem que ter vaga para atender esse paciente, porque logo, logo, talvez com a HU já vai lotando isso aí, vai lotando e a gente depois vai ter que ser, que o paciente dá hemodiálise, ele está fazendo uma hemodiálise aguardando um transplante dele, né? Sim. Aguardando um transplante e se esse transplante não vem, é muito provável que ele vai fazer hemodiálise ou até o transplante ou até a sua morte, infelizmente, infelizmente, né? E quando folga um atendimento de transplante de rim, nós temos daí uma vaga, uma vaga, cada vez surge uma vaga para outro paciente fazer hemodiálise. É mais ou menos, quando estiver lotado, dali para frente, é mais ou menos assim que funciona, que funciona. Então, lógico, é uma hemodiálise, é um prédio grande, bonito, melhor, talvez, da região que existe por aqui, mas tem pacientes e tem pacientes sempre na fila, aguardando, né? Ainda apesar de a gente atender 200 e poucos pacientes, mês. Sorcero, a manutenção disso tudo, como fica? Ele é um atendimento pago pelo SUS, pela conta FAEC, no caso, e dá prejuízo, dá prejuízo. Tinha que dar um pouco de lucro para a gente ter um respaldo para manutenção, pintura, compra de um equipamento, etc. Não tem, não tem, mas o convênio e o que nós firmamos com o governo do Estado, com a Secretaria do Estado de Saúde e com nossos diretores lá da CESA, que o prejuízo será recomposto, será complementado. Então, a gente não está muito preocupado que nós cedamos muito bem com esse pessoal da CESA, com o governador Ratinha, enfim, com todos, por isso, seja de um partido, do outro, não interessa, nós precisamos de todos e se acertamos muito bem com todos. Agora, aqui, então, acontece a hemodiálise, até mesmo o transplante renal. Sim, seria... Desafoga um pouco os hospitais de outras regiões, né? Com certeza, seria uma espécie de concomidância, né? Você ter os dois, ter os dois, teria só transplante, não tem hemodiálise, a gente tem que aguardar. Agora, não, a gente vai aguardar os nossos pacientes, duzentos e tantos pacientes ali fazendo, se preparando para o transplante. E nós temos o transplante aqui na UPC, então, é o útil ao agradável, é que é Deus, é Deus que você sabe que é Deus por o Morama, é Deus por Cascavela, é Deus por nós todos. Nós que acreditamos, acreditamos piamente em Deus, aí a gente quer agradecer muito o nosso Senhor Jesus Cristo por sempre ter colocado a mão no suporte, na escora desse bom andamento dos serviços hospitalares, do Hospital do Câncer, UOPC. Verdade. Eu vou te deixar bem à vontade aí, para você deixar aquele recado para todos, quiser fazer agradecimento, fique à vontade. Eu quero agradecer muito, Tamires, quero agradecer muito a nossa ala política, todos os políticos que nos apoiaram, né? Todos, de Cascavel, de Toledo, de Paranavaí, de o Morama, principalmente, nós amamos o Morama, claro, não é diferente, né? Então, eu quero agradecer esse pessoal, todo aí que nos ajudou. empresariado, então, olha o Gazinho lá, o que vai ser inaugurado dia 30. A bondade e o que fez de bom e de bem nosso querido amigão Mário Gazinho. Sempre junto. Sempre junto na entrada lá do hospital, na recepção nova do hospital, que ficou lindo, lindo, lindo. Dia 30 estaremos lá inaugurando isso daí, homenageando o seu Gazinho com uma linda placa na entrada lá, né? E assim por diante. Outros tantos empresários, outros tantos empresários que nos ajudaram desde o início da OPECAM, desde os primórdios dias até os dias de hoje, né? Aqui no hospital, na casa de apoio, na hemodiálise. Um Morama, um grande hospital lá de 18 mil metros quadrados, né? Com atendimento assim... Impecável. Impecável. Falou a palavra correta, impecável. Que coisa linda a gente ter pessoas, embora recebam o seu soldo no final do mês, médicos, profissionais, etc. Embora isso sejam remunerados, mas a bondade e para praticar esse atendimento impecável, ela é no coração, é na alma, nesse pessoal. E essa alma nós temos em Umarana, nós temos em Cascavela e nós temos em Medianeira. Agradecer a Deus por tudo isso e colocar-nos de braços abertos à disposição para qualquer eventualidade no apoio, no socorro e no tratamento de pessoas com o, infelizmente, ainda com o mal chamado câncer. A oncologia adulta e infantil que nós tratamos aqui com um carisma, com muito carinho, com muito amor. Até Medianeira nós já fomos lá no hospital duas vezes, fizemos matéria lá também, já mostramos tudo. Que bom. A OPECAM, na verdade, eu vi ela crescer em todos os sentidos, né? Por ser uma cascavelense, então... E depois passei a morar em Morama, começou o hospital lá também, que eu falo que esse é o destino, né? Da Tamires acompanhar desde o primeiro tijolinho. Então, isso é muito bom. Que Jesus abençoe grandemente. Foi muito bom revê-lo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. E contem sempre conosco e aproveitando para fechar, dar um agradecimento carinhoso, carismático para você, Tamires, que está desde o início, olha, desde os primeirinhos dias, isso são 25 anos. E até hoje, Deus te ilumine bastante. E a nós todos. Verdade. Eu estava começando no meio de comunicação. Foi uma das primeiras matérias que eu fiz. Aí vocês acompanharam todas as imagens da unidade, lindíssimo, né, gente? Aí está um hospital preparado para atender as pessoas que precisam do atendimento renal. A hemodiálise e chega ao transplante. E chega a cura, em nome de Jesus, eu creio. Eu vou ficando por aqui. Deixo meu beijo, meu abraço. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento, direto do hospital ou pecando câncer. Pode ser Cascavel, ou Marama, ou Medianeira. E trazendo as novidades para vocês, como sempre. Beijos e abraços. E até lá. Oi, gente, eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Prêmio da Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. E aí E aí E aí E aí E aí